A Caramuru promoveu um dia de campo em Rio Verde com a apresentação de tecnologias dentro de um projeto que oferece ao produtor melhor produtividade. O encontro foi em Rio Verde, onde os produtores conheceram quatro variedades de soja convencional. Plantar soja convencional não é nenhuma coisa nova para o produtor, visto que é dela que ele veio, que ele se originou. Hoje a tecnologia que está agregada já traz muitas informações. Nesta área que nós estamos, acabamos de sair de uma variedade e agora em outra variedade nós estamos aqui. Vamos conversar com o Reginaldo para nós falarmos um pouco desta rentabilidade, que é a primeira coisa que o produtor realmente se interessa. Reginaldo, vale a pena, financeiramente falando, fazer o investimento, o plantio na soja convencional? Ok, nós entendemos a nível de mercado que há demanda e atender a essa demanda, principalmente hoje que é da Europa, é um nicho, é uma oportunidade. Só que a empresa não vai sozinha, nós precisamos de parceiros. É onde a gente está a nível de campo divulgando os materiais, novos materiais convencional, que tem trazido algumas características, principalmente com tolerância, resistência a nematóides, que é um item que o produtor tem que começar a olhar para dentro do solo, porque a cada dia a gente está vendo, às vezes, áreas boas com baixa produtividade. E é o nematóide que, às vezes, tem causado isso. É importante que o produtor identifique as raças para ele saber qual variedade se enquadra melhor. Um dos aspectos também, além de colocar o material certo na área certa, é a parte de rentabilidade. O que é comodidade? É deixar os equipamentos, os uniportes, os pulverizadores, o trator parado, no barracão ou pôr mais dinheiro no bolso? A ideia é a rentabilidade que a gente quer despertar no produtor. Nós não somos contra transgênico de maneira nenhuma, também trabalhamos com transgênico, mas a não transgênica coloca mais dinheiro no bolso do produtor. Isso, sim, é uma oportunidade, principalmente no momento difícil que o país está passando. Agora nós vamos conversar com o produtor para nós vermos como que está sendo esse trabalho realizado lá na propriedade, que, além de manejo, ele também utiliza como ferramenta na rotação de tecnologias. Por ser um material de ciclo bom, que propicia uma boa safrinha, e por ser um nicho de mercado. É uma soja que é específica no mercado, ou seja, ela agrega valor no nosso produto. Quanto mais conseguir tirar, consegue sobreviver melhor no mercado. Começamos com 20% da área, hoje estamos com 100%. Então, a nossa tendência é continuar, sim, com esses materiais. O senhor Celso também faz o uso da soja convencional. Como é que é a experiência do senhor com essa soja? Olha, eu estou super agradado com a soja. Ela é de alta produtividade, muito boa, eu já planto há três anos, pretendo continuar. Inclusive, eu tenho umas convencionais lá, outras que não dão potencial dessa aqui. Essa aqui está melhor de produção. O importante é trazer o terreno limpo, sempre caprichado, limpinho, pode safrinha e tal, né? Sem problema, eu não tenho problema nenhum com esse problema de despesa. A área conservando ela limpinha, não tem problema não. Durante o encontro, os produtores conheceram as diferenças entre uma variedade e outra, desde a arquitetura de planta, com suas exigências de fertilidade, aquelas que podem abrir plantio, ciclos variados, nível de produtividade e até as que se encaixam melhor em áreas de abertura. A soja convencional é direcionada para nichos de mercado da Europa e outros países que chegam a usar o farelo para a produção de ração de peixes nobres, como a truta e o salmão de cativeiros. A soja convencional é direcionada para a produção de peixes nobres, como a truta e o salmão de cativeiros. A soja convencional é direcionada para a produção de peixes nobres.